Bom galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas e estamos aqui com mais uma batelada, né? Como eu vou vir pra cidade uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, eu vou aproveitar essa viagem pra gravar o máximo de vídeo que eu conseguir. Então semana passada eu gravei acho que 6 vídeos e eu pretendo entre hoje e amanhã que eu vim na cidade gravar mais uns 6, 7, que aí já vai dar uns 14, 15 vídeos por mês, que dá uma média de um vídeo a cada dois dias, que é a média do canal mesmo, né? Sei que fica ruim pra assistir, mas cara, tá na internet, você pode assistir quando você quiser, tá bom? Eu sei que isso diminui bastante o número de visualizações, mas tô nem aí pra isso, eu não ligo pra número de visualizações, continuo não ligando, eu não faço ideia quantos teve o meu último vídeo, eu não faço ideia quantos tem o meu vídeo mais visto, o YouTube manda relatórios todo mês e eu nunca vejo, nem abro o e-mail que eles mandam. Tô aqui pra falar sobre esse livro fantástico que chegou aqui do Fábio, né? Troco bastante ideia com o Fábio, ele é um cara fantástico, um cara super do bem, que é o Valurian, o Vale da Neblina, que é um jogo que é o seguinte, o Fábio ele me mandou uma mensagem perguntando se eu queria dar uma olhada no jogo que ele tava fazendo o financiamento, e eu falei, claro, pô, com certeza. E aí, ele mandou e eu li aquilo e aquilo explodiu minha cabeça, só que foi bem na época em que começaram a complicar as coisas da minha vida, né? Problemas de familiares, de saúde e tudo mais, né? E eu não gravei um vídeo, mas eu comecei a jogar praticamente no dia seguinte que o Fábio me mandou o arquivo. Eu li o material, né? Ele é um livro com um número bom de páginas, né? Tem quase 70 páginas, que eu acho fantástico. Não gosto de livro de RPG muito grosso, salvo exceções, né? Entre 50 e 100 páginas pra mim é o ideal, né? O ideal. Até 200 páginas eu leio sem problema. Passou de 200, eu confesso que já me desanimo um pouco. Não porque eu não gosto de ler, eu leio o livro do Dostoiévski com 700 páginas, né? Mas assim, de RPG, o ideal pra mim é até 200, tá bom? Aliás, o ideal pra mim é até 100, até 200 sem problema. Passou disso, eu vou ler, mas não é aquele entusiasmo, tá bom? E eu gostei muito porque, assim, o Fábio, ele aposta num tipo de fantasia que é o meu tipo de fantasia, que é uma fantasia que ela é bem clássica, ela tem todos os elementos, né? Seres fantásticos, a magia que permeia tudo, com elementos de contos de fada, né? Quem acompanhou o meu Outras Crônicas de Nárnia, que é um RPG que eu fiz baseado em Crônicas de Nárnia, que infelizmente eu não posso lançar oficialmente porque eu não tenho os direitos da marca Crônicas de Nárnia, sabe que eu sou muito fã dessa pegada fantasia com clima de contos de fada. E eu acho que o Fábio, ele conseguiu pegar isso muito bem. Eu gostei muito do livro, que é um livro grandão, né? É bem grande, que é um formato que eu gosto muito, eu gosto muito de jogos grandes. As ilustrações são maravilhosas, as ilustrações são da Mariana Martínez Nieto e Ursus Arctus, seja lá quem ou o que seja isso, né? A arte final também é da Mariana, a arte da capa é do Iago, e é um projeto gráfico muito bonito, olha só, cara. É muito bonito. E as ilustrações são muito legais, ó, são bem nessa pegada meio cartoon, com uma pegada no Infanto Juvenil, que é uma pegada que eu gosto muito na minha campanha de 8-Bit Dungeon do Sombralin, ele tem essa pegada, é exatamente isso, né? E ele é um jogo que pode ser jogado tanto em grupo, e ele tem regras pro solo, ele tem muitas tabelas, e é um sistema muito legal, ele tem muita tabela mesmo, na verdade. Então esse jogo, ele é muito, eu recomendo demais, mesmo se você não quiser jogar o Valurian, eu duvido que você não vai querer, porque é um livro muito bem escrito, com um cenário muito bacana, com regras muito bacanas, se você não quiser, você tem problemas. Mas mesmo que você não queira, mas você gosta de uma fantasia medieval, mais clássica, eu recomendo muito comprar esse livro, ou adquirir o PDF, ou alguma coisa assim, porque ele tem, quer ver quantas tabelas? 40, ele tem mais de 40 tabelas, quer ver? Templo final da campanha, chefe final, desfecho, monstros, conteúdo das sessões, baús, sala dos mistérios, missões do condado, informações, itens de mercado, clima, região, locais secretos, eventos, atos, campanha, condado 1 e 2, itens mágicos, itens lendários, aventura inicial, cicatriz de batalha, itens instrumentos musicais, cara, qualquer jogo que tem uma tabela de instrumentos musicais, vai ter, no mínimo, uma nota 7, mas eu dou, uma nota 10 para esse jogo, tá bom? É, funciona muito bem a Segra Solo, porque eu já fiz campanhas, inclusive, dele, é, e eu gosto, gosto demais, assim, e ele é isso, ele tem um mundo próprio, que é o mundo de Valúrian, deixa eu ler aqui a contracapa, para vocês terem uma noção do clima, uma nova ameaça emerge das sombras, uma neblina roxa e densa paira durante as noites, os seres de Valúrian precisam se unir e purificar os antigos templos, dominados pelos antigos monstros, por trás, um deus sombrio espreita nos lugares mais obscuros, apenas os corajosos se erguem perante as suas sombras, você está pronto para marcar seu nome na história de Valúrian, Valúrian, e olha só, esse desenho fantástico aqui, é isso galera, sim, um dos grandes lançamentos do solo, é, um cuidado gráfico, foi um financiamento, que eu infelizmente, né, o meu, até peço desculpa aí para todo mundo que fez financiamento, é, o ano passado, que eu pude apoiar muito pouco, né, até mesmo de gente que eu sou apoiador, assim, ativo, eu não consegui apoiar, por exemplo, os últimos lançamentos do Marcelo Pasqualinho, que eu sempre apoio, eu não consegui, os últimos lançamentos do Tiago, eu não consegui, é, as coisas só começaram a melhorar no começo desse ano, para mim, né, e, porque o ano passado, financeiramente, foi uma tragédia, assim, né, eu fico muito orgulhoso de ter chego até o final do ano passado, vivo, pelo corona e pelas condições financeiras, né, mas enfim, não estou aqui para lamentar, na verdade, eu agradeço muito de ter conseguido atravessar isso, é, e estar aqui para contar isso, muita gente não conseguiu, né, mas é isso então, peço desculpa ao Fábio, por não ter participado do financiamento, porque, com certeza, é um jogo que eu, que eu apoiaria facilmente, assim, facilmente, apoio, então, como eu não pude, apoiar o projeto, no, 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 no tempo de campanha, como eu não fiz os vídeos, assim que o Fábio, colocou o material, né, nada mais justo, do que fazer um vídeo, agora, apresentando, esse jogo fantástico e maravilhoso, então, eu recomendo demais, é, para todo mundo que gosta de solo, ponto, para todo mundo que gosta de fantasia medieval, para todo mundo que quer umas tabelas diferenciadas, 40 tabelas, né, isso é material para, para anos e anos de campanha, tudo isso condensado, num livro muito bem escrito, que não enrola, e, assim, eu não tenho nenhum ponto negativo, para falar, não, não tenho mesmo, assim, gosto muito da, da, da diagramação, eu acho que lembro um pouco, é, livros infantos juvenis, os desenhos também, né, tem uma pegada meio, hora da aventura, né, que, que casou bem, casou muito bem com o livro, então é isso gente, ainda vou falar mais, pretendo fazer gameplay, tá bom, o Fábio, ele me mandou também, o jogo de cartas dele, de música, quem, quem, quem acompanha a minha vida pessoal, sabe que eu sou formado em música, pelo Unicamp, né, eu estudei violão erudito, a minha vida inteira, embora eu tenha um projeto de, atualmente eu estou com, três projetos musicais, né, o TLHP Graver, que é um projeto de rock, o, o Tarcísio Lucas, que é um projeto de, hip hop lo-fi, e eu estou começando um projeto, de folk music, que ainda não tem nome, já lancei uma música só, é, então a música, é muito presente na minha vida, assim, na verdade eu passo mais tempo, envolvido com música, do que com RPG, por incrível que pareça, é, e logo, logo vai aparecer, esse jogo do, do Fábio, que é o Rock and Karts, Rock and Karts, isso mesmo, Rock and Karts, tá bom, galera, é isso aí, a gente se vê, valeu.